Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e hoje estamos no terceiro vídeo da série Quais os procedimentos que os homens mais procuram aqui na clínica? E o terceiro é toxina botulínica. Eu sei que você vai pensar, ah, isso é coisa de mulher, né? Mas os homens estão cada vez mais fazendo toxina botulínica porque eles têm um músculo muito forte que marca muitas rugas. Então, quando começa a ficar muito marcada, é importante já fazer pra prevenir. E muitos deles chegam aqui falando, ai, meu Deus, mas agulhas, né? Não quero sentir dor, porque geralmente o homem tem um limiar de dor mais baixo. Mas aqui a gente usa uma agulha que é a mais fininha do mundo, ela chama Invisible Needle. Ela é muito fina e a gente usa um diluente que não deixa a D. Então, se você está começando a apresentar rugas fortes ou se sofre com o suor excessivo, não deixe de procurar um médico que faça toxina botulínica pra poder resolver seu problema. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse procedimento, deixem aqui nos nossos comentários. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho